Madness combata no meu casca de tomei em KKKK episódio 1 Hola eu sou Anikchife e eu vou matar esse cara porque ele tá com uma caixa de som Oi não eu morri Hola eu sou o fudendo Jesus e eu vou para Vc Anikchife Vc não vai porque eu vou te matar KKKKK Não eu que vou te matar seu arrombado da porra Não eu que vou te matar porque sou foda O não eu morri tu triste pra caralho Agora vou matar alguns caras porque eu pulso E porque eu sou o protagonista O não eu morri tu triste Agora vou dança tuts 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 Agora vamos para a porra do episódio 2 porque eu quero Olá eu sou Anikchife e eu quero matar o xerife porque eu quero torta E também porque eu sou o protagonista e agora eu vou só ter a mente Entrar dentro da base dele Olá eu sou o xerife eu sou o personagem mais inutil dessa série inteira A porra e o Anikchi eu vou corre pra caralho agora Volte aqui seu pedazo de merda eu quero uma torta Olá eu sou o fudendo Jesus e o estou vendo aqui pela distancia KKKK Par de correr seu gay do caralho Eaaaaaaaaaiva Olá eu sou complicadopalhaço e eu não sou muito importante agora agora E eu vou matar você porque sim tapaga paga Bonavã eu morri e tô muito triste e bisbbibibibibéi Você tem que parar em que tive e eu não vou deixar você matar o xerife e fé. Então vou ter que te matar lá um cheijo de kappa kappa kappa. Então que se foda vou embora daqui de IA e... Finalmente eu tenho que encontrar e a hora de morrer. Por favor eu não quero morrer choro choro estou chorando. Eu vou matar você porque sim eu sou o protagonista. Ah não eu morri eu morri. Tá em choque liga para o Batman meu irmão eu matei ele kappa kappa kappa. Agora vamos para o episódio 13 eu não aguento mais a... Olá meu nome é ricto xixifeu volitai dos mortos com o poder das bandas usual. E com certeza dessa vez eu vou matar o xerife nada vai me atrapalhar nada vai. Olá eu sou o xerife eu continuo o inútil kappa 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 eu quero me matar. Olá eu sou o fudendo Jesus e eu não sei porque cacimba se eu ainda estou no seu lado. Oh não o retiro está chegando essa né eu tenho que pressionar o botão para tudo ficar louco. Ah vocês não têm nenhuma chance contra mim seus otários. E peraí mas que preste está acontecendo aqui mas não houve sim. Olá eu sou complicado mas agora eu tenho um que até que chupa seu. Não pois eu vou te matar kappa 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 chupa. Mas você não pode me alcançar chupa kappa kappa. Agora eu vou te matar kappa kappa kappa. Oh não eu morri estou chorando muito em um um. Peraí eu estou vivo a o kkkk. Onde preste está esse xerifei? Chupa seu viado eu voltei kkkk. Fudar-se pq eu vou matar vc de novo kappa kappa. Oh não eu morri de novo estou chorando em um um um. Dá pra vc parar com essa merda n'quexiiiif. Não pq eu vou matar vc kappa kappa kappa. Não vc vai me matar pq eu que vou. Ré eu vou se matar vc porra pq eu sou o protagonista. Então vai se fuder eu vou sair porra. Vai em aqui seu pedaço de merda. A merda da merda tudo deu merda. Eu vou matar vc kappa 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 kappa. Tem choque liga pro batman pq eu vou matar vc antes dele. Fudar-se eu vou matar vc s2 antes de eu morro. Oh não eu morri de triste pra cá no. Oh não eu morri também no eno 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 eno. Agora vamo pra merda do episódio 4 eu eno aguento mai. Olá eu sou o Henrique Cuxife. E já que matai o xerife vou matar o paiazo que tá vivo de novo essa derjigraca. Olá eu sou um fodendo paiazo mas agora sou o vinte e. Que peste e vc parece um homem de peto. Olha eu sou o super agente su que nao tal super pq vai aparecer sem milhões e guias a mim. É merda ué. Foda-se pq eu vou matar vc kappa kappa nj kappa jlj. Oh não eu morri tu muito tristinho eno en. Ai paiazo de merda. Aaaaaaah. Homem que peste tu quer? Eu quero matar vc kappa. Oh não eu mentira eu eno eno en. Kkkkkk. Peguem ele meus mininhos kkkk. E mermo é pois vou matar todo de vc s. Ah não agiu. Agora eu finalmente vou matar vc n e ninguém vai me atrap. Não tal rapido an que xifiam vou permitir isso. Eu vou mat. Oh não ele vai dar no eneno en u w n u w n. Mas eu vou te matar de qualquer jeito em tal forma Ou não eu morai de novo, tu muito triste Agora eu vou Não vê se é, não vai seu mordinha do caralho Em tal vai ser fuder Eu vou matar, vê se de qualquer jeito mesmo se eu morrer Bom, deu, vai, bom Ou não a gente morreu Bem, agora eu vou dançar tutis, 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 tutis Mano PLS me mata 4 dias pra fazer isso Ah, enfim, empresa pública sim Olá seus gays, eu sou Alexinho E eu vou invadir uma base porque sim Eu vou matar BCS porque eu quero Mas que porra porque eu ainda posso sair dessa merda Olá, eu sou o fudendo Jesus e eu tenho que te matar pra valer desse vez A merda deixa eu sair daqui Não, ver se é, me vai sair daqui Beleza, então vou matar BCK Então pode vir seu viadinho do caralho Ah, eu caio de um penhasco E tá doendo pra caralho Ah, 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 ah data O GHB se tirou em mim Eu vou matar BCS que é, peque é, peque é tupito Tал, peque é, vou matar BCS, capa capa cada um Ah, a gente morreu de novo Beleza, então agora eu vou matar BCS Tá doendo pra arrecer Que se foda eu vou correr agir Ah, 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 ah data Olha, eu sou complicado bolo Paiado só Só morre de uma vez porra Ah, 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 oh, ah Ah, 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 oh, ah, a gente morreu de novo Ah, 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 ah Volte aqui, sua variazinha Aaaaah Eu vou matar a O não é vc Isso mesmo eu vou matar vcs dois pe's Eu tenho o podere de palhaço Vai se joda por gora vou matar vc Eu vou morrar Olha eu sou o Sandro E o dedo de toma essa espada Cacajac Ah valeu ai meu poder Beleza mas agora a gente vai Embora e Nau seremos re schlechtes a até o próximo episódio comida you made the f f jesus e agora vou matar vC i can nau pq eu vou matar vC o nau umoy ueno n1 ueno n1 ueno e pi rae i nal uroy kkkk agora eu vou te matar kkkk o nau eu mou mano puta que pariu essa merda nau acaba eu quero mma taAAA olha eu sou o nixzinho E aquele paiazo me trouxe de voltar a vida E como recompensa Eu vou matar ele Capa, 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 capa Tu parece um gay, capa, capa, capa É no zombie de mim, eu sou um agente improvisado Beleza, mas eu vou matar V.C. ainda mais rápido do que os outros Oh não, eu morri como o Osva, seu homofóbico do caralho E olha, cê não é aquela maquininha fudida Deixa eu ver se eu consigo desfudela Tchou, tchou Filho da puta arrombado do caralho A merda me fudei Olá, eu sou complicado e eu sei como conduzir um trem Seu fico da puta do garalho, volte aqui Mano, tu é chato pra desgraça, sai do meu trem Oh não, a gente tá caindo A merda, eu tô todo fudido aqui Olá, eu vou matar Oh não, eu morri do mútuo, triste Não, eu vou matar Beleza, então eu vou matar V.C. kkkkkkkk Oh não, meu chapéu Olha, quer saber Se foda, vou comprar um hotdog Ele espera teste do caralho Eu também quero Um hotdog, por favor Volte aqui, seu merdinha do caralho Eu vou matar V.C. esqueceu Oh não, eu morri Mas também tô caindo Asas assadas Asas assadas Mentira Eu não tô caindo Agora eu vou matar V.C. kkkkk Pode vir vadezinha do caralho Acha que eu tenho Me puta que pariu Tá acabando Eu acho pq Eu nem aguento mais Naaaaaa Ola eu sou O Una Se fã Nau Eu sou morto Olá, eu sou complicado E bora levanta Caraí Naou Anten A porra Eu to vivo De novo Voou Lute comigo Seu bosta P.C. sub Quem presti Doe Eu sou A gente Mas aprimorado De todos Eu vou matar B.C. Kkkkkk Me Eu morri Então Estou muito triste Asas Volte aqui E luta Comigo Pob Vai se Foder Porque Eu vou Dar um tiro De shot Com o na sua cara No tecoming O que?! Quer fazer esquece esse negocio E oI, outra coisa vai se fuder Ô ô ô ô ô A merda quem e voce?! Olha eu sou o agente mag e voo comer o seu cu Foda se eu voo matar VC Nó Vê se não vai Ó uaiáá A porra de novo Ah olha, uma motosserra Volte aqui, deixa eu comer o seu cuzinho gostoso Nao Sai fora bicho, eu vou matar VC U nao, eu morri tu triste Voltei só que pequeno light mesmo assim, eu voo comer o seu cu Nao peguei eu vau Calam mh Saskia de movements atarb escucha patrons terror eu estou aqui para matar e eu vou matar VC comb deutlich e agora eu vou destruir sua maquininha de fazer foguinho e depois de matar люч ae Olá, eu sou o auditor e eu estava, secretamente, vendo tudo pelo aluno Ah, ei, 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 caralho, o episódio 8 MDS tá acabando Olá, eu sou o fudendo Jesus e agora eu sou o protagonista e eu vou para essa merda Que peste é você? Olá, eu sou mais um personagem inútil Que vou morrer daqui a 13 segundos Mas eu sou soldados geneticamente modificados Interessante, mas você pode matar o fudendo Deus? HM, eu acho que não Ou não, eu morri Essa não, eu estou vomitando sangue Será que menstruou? Olá, eu sou o auditor e eu acabei de infectar VC com a merda de um vírus Rezada a malignia E ela tem uns cara lipando aqui Capa, 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 capa Eu vou destruir isso e nada de ruim vai acontecer Hora de matar aquele arrombado do gadaio Mas que peste e VC? Olá, eu sou um agente mag e eu tenho essa arma grande pra cacimba E é com ela que eu te mato Tatatatafotas Uh, não, eu morri como iso e possivel azada Uh, não, e VC Tan, 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 tan Hora de morrer, seu filho da puta Venha aqui, seu merdii Olá, eu sou mais um agente neg e eu vou acabar com sua raça, seu merda do caralho Tá certo demais, pera aí, deixa eu pegar aqui o meu rifle sniper aqui E para dar um tiro na sua cabeça, seu filho de uma puta e agora eu vou te matar Ah, não, eu morri como isso é possível Dá um merda e vê se eu olisito um migode Mas agora eu vou te matar Literalmente, nem pode me atingir o fudeu do caralho Que é hora do plano B, a do UB Pestes, agora eu sou preciso desativar essa maquinha Você não vai mesmo Porque eu tenho uma bazooka, seu otário Porra aí, foda-se A merda, eu acidentalmente destruir a minha maquininha Que faz as coisas ficar de louca, droga Eu sou muito desastrado, aqui pena, daqui a pouco vai cair um raio Que não, eu estou morrendo, o que é que eu faço? Oi, 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 oi Estou aqui para avisar que daqui a pouco vai cair um raio na sua cabeça E acertar o meu canal Ah, não, eu morri, eu estou chorando Oi, 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 oi Estou chorando, ele está acabando o episódio 9, meu boy Isso está acabando Oi, 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 oi Olá, eu sou o Sandro E esse o Dreimos e a gente Voltou depois de muitas aventuras Que nem aconteceram nesse vídeo Para fazer algo importante A merda, eles estão atirando em nós Vamos, vaza Ainda bem que a gente sobreviveu Alassandro é um chefeio de shitboy Vamos pegar ele na base da amizade, viu, gente Olá, eu sou o Auditor E eu estou vivo, risada, maleguinha Piala, uma oleola Aê, se empurra mais fogo Os seus viados saem daqui logo Agora vê se essa está oposuídos Sim, meu senhor gostoso Agora eu vou reviver ele Porque eu sou o antagonista principal nessa porra Agora vamos reviver o Rank F Porque tá pesado pra caralho Isso puta que pariu Oi, não, eles estavam nos seguindo Ah, corre, negada A merda, eles fugiram Vamos nos separar também Ok, Rank F, eu vou reviver Vc Não, Vc não vai fazer isso Porque Vc está morto Oi, não, eu estou morto A merda, eu vou morrer Asadas, asadas de saia Enviado, bora lá pra fora Ok Alguma coisa tá chegando Olá, eu estou morto Só que realmente morto A merda, uma barba O malagente morreu O malagente morreu O malagente morreu Olá, eu sou o Rank F E eu estou de volta, baby KKKK A PORRA EU VOU VAZAAA CE A A A A QUEM É TU? Hola eu sou o agente mag e VCJA esta morto kk jack Uh não eu morri eu vou chorar A PORRA O MORTO MORRE EU ESTOU TRISTE Fora se kkkkk agora estou maior agora eu vou matar vcs pode vir vadezinha do caro acha que é nos dois tem e o ultimo empresa publica deste video sa-a-a-a-a-a-a-c-c-c-c-c-final Olha eu sou o Rank Chef, e esse e o Sandro é a gente vai matar aquele cara lá. Olha eu sou o Auditor, e VCS literalmente me podem me matar kkkkkk. Eu vou matar VC. É vermo é, VC nem consegui me toca kkkkk, agora eu vou te matar. Não você não vai agora me dê essa auréola. Mas que porra é essa, me dê de volta isso daí ladrão do caralho. E alaga em um braço novo, vou usar ele muito para quando eu ver ele tá aí. Eu vou bater retirada, e vou entrar na minha fortaleza de pedra co acabei de criar agora. Aí também tô levando choque WTF. Vamo atrás dele, eeeei. Que preste é VC. Olha eu sou um agente mal, e eu vou te destruir seu filho da puta. A merda VC é bom nisso, faz mais forte vai aí. Peraí eu tenho uma nova habilidade, soco chocoso. Ona eu morri como ousa seu machista filho da pita vez e será que cuncelado. Por que diabos eu estou morrendo agora velho? Eu vou ter que te comer, muito melhor. Ai Kazimba que arma grande. Olha eu sou um agente mal. Eu vou deixar tantos buracos em você que as pessoas vão achar que você é um queijo suíço. Ona eu morri a ala alinha cal. Ah então vocês estão aqui, beleza agora vou matar vocês. Soco brilhante. A merda eu vou ter que comer mais pessoas agora. Agora eu estou o grandão. Soco brilhante. Vai se foder porra. Vou comer mais pessoas agora. Pronto, agora é tu gigantau, hora de morre. Não. Ok, então, então, vou pegar mais pessoas para eu comer. Olá, eu sou complicado e agora eu sou relevante. Mas que merda é essa puta? Que pariu, que porra. Tá acontecendo, mas que porra. Vamos, vaza daqui. Então eles caíram do penhaço, quebraram o pescoço e morreu. Fim. E aí, rapaziada, o que eu tô falando aqui é o GabrielXD, que é o cara que edita os vídeos. Só queria falar que eu tô no grupo do Zap e também no servidor Discord, que vai ajudar o Vini bastante. E também dá like no vídeo, porque isso demorou que só desdraça para eu editar. E também dá like e se inscreve no canal do Vini, porque se tu não se inscrever e dá like, tu é viado, como...